Música UROTENA Uma Fênix Sempre renasce mais forte Testemunhe o meu poder mais uma vez Amorte não significa nada pra mim Lutem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ainda tenho o orgulho de um cavaleiro de ouro. Tchau, tchau. E aí